Passa a chorrer dinheiro Passa a chorrer dinheiro Passa a chorrer dinheiro Passa a chorrer Passa a chorrer dinheiro Passa a chorrer Passa a chorrer A caneta e inscrição Já vou usar a caneta E olha só que interessante, a carga da cigarra, a cigarra do barato vem descolada aqui na chave. Eu chego devagarzinho, eu vou colocar o vídeo descolado aqui na mesa. Coloco o barato aqui na cima do barato. A carga do meu barato, olha que interessante. Pego a carga do meu barato, coloco no meio do barato. E essa carga depois colocada no barato do barato. E olha só que a carga do barato, eu vou não usar a carga do meu barato. Tirem qualquer carga, pode postar para o fundo. Não vou olhar para a tela de costa agora. Não vou olhar para a tela de costa. E olha só o seguinte, o que eu vou fazer com o sutil? Eu vou estar usando o meu barato. Troca do meu barato. Globo! Obrigado.